Essa é a primeira visita do deputado federal Marcelo Castro ao Piauí na condição de ministro da saúde. Ele chegou em avião de carreira por volta de 11h30 desta quinta-feira e foi recepcionado por familiares, amigos e co-religionários. O deputado Marcelo Castro está à frente do Ministério da Saúde há exatas três semanas. Deputado, já dá para fazer uma avaliação de como o senhor recebeu este ministério? É, nós estamos iniciando o trabalho, um ministério que é muito grande, que trata de muitas ações da saúde do Brasil e que nós estamos muito satisfeitos de estarmos à frente desse ministério e de ter essa oportunidade de trabalhar em favor da saúde do país. Sabemos que o momento que nós estamos atravessando é um momento de dificuldades, então há um ajuste muito grande para ser feito na economia do país, mas o importante é que nós estamos lá com muito entusiasmo, com muita determinação, com muita coragem e confiantes de que nós faremos um bom trabalho em favor da saúde do brasileiro. O ministro Piauí se pergunta o que o Estado pode ganhar com um piauiense à frente do Ministério da Saúde? Eu acho que essa é uma oportunidade singular na vida do Estado do Piauí, de ter um ministro da saúde, seu filho e que evidentemente nós vamos fazer um trabalho aqui muito sintonizado com o governador do Estado do Piauí e já recebemos o governador lá no Ministério da Saúde, junto com o seu secretário de Saúde e eles nos apresentaram um plano da saúde do Estado do Piauí para os próximos três anos e nós esperamos pôr este plano em prática e estruturar toda a saúde do Piauí. Então, se isso acontecer, terá sido uma coisa muito importante, um legado extraordinário para a melhoria da assistência da saúde no Estado do Piauí. A sua indicação foi uma conquista do partido, foi uma conquista para o Estado, mas criou muita celeuma. O senhor acredita que essa situação já esteja superada? Não, eu acho que é um processo normal. Nós estamos num governo de coalizão e no mundo democrático o processo normal é esse aqui. Ou seja, todo o governo de coalizão nos países democráticos, os partidos que fazem parte da coalizão, eles se representam normalmente proporcional à sua força política. Essa proposta de dobrar a CPMF está dentro dos seus planos? Não, a proposta da CPMF, de dobrar a CPMF, é de autoria dos governadores do Estado do Brasil, dos prefeitos brasileiros, porque a presidenta Dilma mandou a proposta da CPMF de 0,20 e os prefeitos e os governadores se reuniram e disseram que não é só a União que está passando por um ajuste fiscal, que os Estados e os municípios brasileiros, sobretudo, estão passando grande dificuldade e que precisarão também desses recursos. Daí veio a proposta de aumentar a alíquota da CPMF.